Vamos estar na final Cê tá ligado, parça? Eu fico até rouco da voz Mas tipo veloz no carro Rápido sempre Dou meu máximo Cê tá ligado, parça? Que o flow aqui é clássico É tipo underground de rua Maluco, cê não continua Cê tá ligado, mano? Então vai embora Vou pra USP Desse jeito vai tomar um cu Vou pra USP estudando E você é pra FMU Porque faz porra nenhuma Desse jeito é o free Se não for FMU Vai pra Imbi, Morumbi Cê tá ligado? Eu chego nessa fita Mandando... Tá até fumando Disfarçando a pressão Acalmando Porque tá em choque O Cid não é sujeito homem Pra batalhar Tá fumando Porque tá em choque E sabe que vai ramelar Tá todo aí Mapagando, ó De fodão Depois veio falar Que eu sou o boizão Cê tá ligado assim? Puta que pariu Vai se foder Calma aí Desse jeito causa infarto Eu sou boizão Mas você que tem ar condicionado No seu quarto Nossa jovem Tá quente, mano Tá quente, mano Qualquer coisa Tá quente, mano Qualquer coisa Ae rapaziada Atenção aí Barulho pra quem curtiu A rima do Cid Ooooo Barulho pra quem curtiu A rima do Balweb Ooooo Pede mão Pede mão Pede mão Pede mão então Ae galera Mão pra quem curtiu A rima do Balweb Ooooo 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 Ae galera Mão pra quem curtiu A rima do Balweb Eu curti a rima desse aqui Ooooo 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 Caralho Ooooo Ooooo Ele é voto Ele é voto Ele é voto Então volta aí Ele é voto Ooooo Peraí Ooooo Quem quer batalha boa, grita o quê? Suga! Quem quer batalha boa, grita o quê? Suga! Suga! Ô, ô, ô! Cê tá ligado, é desse jeito vim pra esplanar Cê não ia ganhar se não tivesse o menor pra te salvar E esse é o quê? Tá ligado, assim vai na matança Vai lá, se junta no projeto Criança e Esperança Tá ligado, mano, cê não é papalega, assim até avestruz E hoje em dia os moleque aqui é tudo Jesus Tá ligado, é o que o conduz, traz luz, faz jus no rap Cê tá ligado, é trap ou bombep Nós chega e rima, é no clima Nós mesmo faz, é tempestade Quem é de verdade não precisa ficar na grade E entra, se concentra que cê não tem rap bom Então cê só vaza Eu tô esperando Shondom E não vai ser na sua casa Moleque, então não embrasa Que no clout te deixe em pó Tá ligado, é meu mano, cumprir que já até dá não Mata ele, mata ele, mata ele Falou que eu sou avestruz, chego no artefato Sou avestruz enfiando a cabeça em vários buracos Cê tá ligado, não entendeu a referência Ai que cê manda mal Tá ligado que eu chego nessa porra representando o mundo animal Tá ligado, é mentira que esse cara é virgem Não importa se aqui não é origem Tá ligado que eu vou na vanguarda Ou desses aí que arda no quinto dos inferno O rap aqui não é de terno Mas é de tipo Jaco G Moleque, cê não tem proceder Cê fala que eu sou virgem O rap não é de enfeite É você que é mais virgem que azeite Cê tá ligado que eu chego nessa porra Cuta que pariu, o azeite se estica O azeite que vai na pizza Tá ligado, é o azeite que vai na pizza Improvisa e é azeite de olívia Pra nascer, precisou de actívia Que essa merda, lerda, não aguenta Tá ligado, no rap se aposenta A rima foi bom, foi bem pensada Que pena que cê usou ela semana passada Então vai se fuder, agora cê se fudeu Pode ir pra, o rap não se fortaleceu Depois cresceu Cê tá ligado, no topo eu subo Fortaleceu que adubo, cubo quadrado Ridículo, enquadro que é tipo crítico Os copos tão me fudendo Você se aparecendo Mas mano, só se liga Seu flow já tá tipo morrendo Eu tava falando de pizza, com ideologia Minha pizza é de hit, minha aborda De poesia Tá ligado que eu chego nessa porra Mandando o meu show Pra completar azeitona é de flow Tá ligado, é azeitona é de flow Tá ligado, é azeitona Verdade, viatona é de detona Esse é quatro, que é bate quatro por quatro Eu tô até meio cago Mas te estrago, rapaz, eu sou a luz Tá ligado que eu quico com luz Nesse povo, ah, eu tô travado Era a última, essa? Era a última, era a última Quem gostou da rima dele, levanta a mão Vai mesmo, vai mesmo Quem gostou da rima dele, levanta a mão Tem que gritar, gritar É pra fazer barulho, faz barulho Quem gostou da rima dele, faz barulho Quer curtir a rima dele, faz barulho Pede mão agora Pede mão, pede mão Agora pra ele Pede mão pra ele Quem gostou da rima dele, levanta a mão Quem gostou da rima dele, levanta a mão É dele, é dele É do Balweb Calma aí, vamos ver se pode ser Rapazada, então é final Balweb, coiote É do Balweb Obrigado.